E pra surpresa de zero pessoas, Bolsonaro foi pescar às 5 da manhã e a Polícia Federal não conseguiu pegar nada. Inclusive eles foram pescar com computador, vários celulares, foi tudo embora. Não conseguiram pegar nada. Mas isso aí pra mim não me surpreende, tá? A gente sabe que depois do caso da Abin, tem muita informação voando ainda, tem muita coisa estranha. Só que o que mais me deixa intrigado é que o Bolsonaro, ele não protegeu nem os que estão perto dele. O Jordi, que é o líder da oposição, não teve esse esqueminha, não conseguiu ir pescar às 5 da manhã. O Ramagem também não conseguiu pescar às 5 da manhã. Só o Carluxo é que teve a ideia de ir pescar às 5 da manhã, de uma segunda-feira. O Bolsonaro, ele continua o mesmo, ele vai abandonando todo mundo no meio do caminho. Ele quer saber do dele, galera, pô.